Deixa eu falar da Candura. Candura marca Piracicaba de produtos de limpeza. É Candura, gente! A Candura traz pra você o desengordurante da Candura. Esse é pra cozinha, pra você tirar a gordura do azulejo, você vai tirar a gordura do seu micro-ondas. Funciona que é uma beleza, gente! O desengordurante da Candura, ele tem uma fabricação aqui na cidade de Piracicaba, é preparado pra atender justamente a demanda na sua cozinha. O azulejo, a pia, quer ver um lugar que fica com muita gordura? O micro-ondas. Você passa o desengordurante da Candura no micro-ondas, limpa tudo, 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 tudo. Esse produto é muito bom, é da Candura e é nosso. É feito na cidade de Piracicaba e distribuído para todo o Brasil. Candura é a marca Piracicaba de produtos de limpeza. Candura pra você limpar a sua casa, deixar longe dos germes, das bactérias. É Candura! A marca Piracicaba de produtos de limpeza é Candura!